Continuam até o final desta semana as comemorações do aniversário de 69 anos da cidade de Alto Garças Na noite desta quinta-feira, 9, teve muita música com shows locais e também atração nacional O prefeito da cidade parabenizou o evento Estando aí mais uma vez uma noite maravilhosa, né? Hoje, ginásio, casa para esse show de Humberto e Ronaldo lotado já Foi um sucesso já ontem, os dois cantores aqui que participaram católico Juntamente com a igreja católica, várias apresentações Uma missa linda mesmo, que comoveu muita gente E hoje já vem o show sertanejo e depois o segundo show do Pedrinha Está tendo agora o DJ Márcio, né? Já ali animando o pessoal Acredito que pedi a Deus que dê uma noite maravilhosa Muito em breve vai ter o show das igrejas evangélicas e depois PPA Sim, amanhã já é os evangélicos, né? Tem mais show aqui mesmo da regional e no sábado o fechamento também, né? Com o Pedro Paulo e Alex e também outro show regional Para fechar os 69 anos aí do nosso aniversário E também a cidade hoje ganhou o novo totem com Eu Amo Alto Garças lá na entrada Muito lindo, também acendeu mais luzes, né? Hoje também está tendo um evento onde a gente quer parabenizar Lá no Júnior do Pituxa, né? Que a gente fala, né? O Team Hopper, as provas de laço E hoje você vê o que é a economia da cidade Hoje não tem nem quarto para alugar Todo mundo aí ganhando seu dinheiro, todo mundo trabalhando E o mais importante é essa interação com toda a nossa região Hoje tem muita gente nos visitando E a gente pede a Deus, como eu te disse Que seja uma noite maravilhosa E de muita amizade mesmo Companheirismo, interagir Toda essa juventude aí As atrações musicais começaram com um esquenta especial com o DJ Márcio Para mim é um prazer imenso, sabe? Porque Alto Garças é uma cidade acolhedora Uma cidade maravilhosa, uma cidade que... É isso, eu acredito que Alto Garças é uma cidade que tem tudo para crescer Não querendo fazer com o outro da moda do outro, puxar o saco Mas não é Professor Claudinei, a gente conhece ele desde as infâncias Foi professor, é professor Então para mim é um orgulho muito grande Alto Garças está de parabéns Eu, particularmente, estou muito grato Por ter participado aí desses 69 anos de pura alegria E com certeza uma cidade que, para mim, eu só tenho a dizer e agradecer Obrigado Deus Obrigado a toda a população de Alto Garças por ter participado E, particularmente, eu fico muito feliz por ter participado desse evento Alegria é essa também que foi compartilhada por você Você que mandou ver lá, iniciando, aquecendo o pessoal lá Toda a galera, sempre o público bem aquecido Com as suas músicas Com certeza, isso é muito gratificante Isso é prazeroso Eu tenho mania de dizer, né E com certeza são o público que faz o artista Então não depende de mim, sim do artista Para mim foi maravilhoso, foi prazeroso Mais uma vez eu falo e agradeço a população de Alto Garças Por esses 69 anos de pura alegria Com a plateia aquecida e abastecida Foi a vez de Humberto e Ronaldo subirem ao palco Para fazer o seu show Pela primeira vez em Alto Garças Segunda noite de festa em comemoração ao 69º aniversário da cidade de Alto Garças E ao meu lado, olha só Humberto e Ronaldo Primeira vez na cidade de Alto Garças Qual a sensação? Sensação o melhor possível, né? Estamos felizes de estar aqui fazendo parte dessa grande festa A gente é uma honra Preparamos um show com muito carinho Tenho certeza que vai ser uma noite especial aí pra todos Olha só, os Danones já estão preparados lá fora Tudo certinho no gelo Eu quero saber se vai ter aquela moda sofrência pra gente sofrer junto Primeiramente, boa noite Vai sim, né? Com certeza, né? Vamos fazer um grande show pra vocês aí A galera vai curtir bastante Um show maravilhoso pra todos Qual música, assim, que não pode faltar no show Que as pessoas sempre querem que toque? Então, são várias, assim, graças a Deus A galera, temos aí 14 anos de carreira Então a galera sempre pede as músicas mais antigas Mais novas, né? Então, são várias Só vou beber mais hoje Não fala não pra mim Vários sucessos aí na nossa carreira Vocês imaginavam, assim, que logo no início da carreira Vocês iriam estourar e ser sucesso no Brasil todo? Acho que as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Lógico que a gente sempre trabalhou pra ter o nosso reconhecimento Mas a gente faz o que ama Que é viver de música Levar o nosso som pelo país inteiro E a gente só tem que agradecer a Deus E a todos os fãs que realizaram esse sonho nosso Vocês olham pro público e vêem que algumas músicas Também foram inspirações aí pra novos casais Como é que vocês se sentem? Com certeza, né? Estamos aí 15 anos na estrada, né? Aí, de vez em quando, você vê os menininhos entrar no camarim Aqui, você sente velho Os menininhos, ô, você foi tema do meu casamento Molecão grande já Você fica até assustado Mas faz parte, né? Sinal que a galera tá curtindo a gente até hoje aí É isso aí Então, essa noite vai ser maravilhosa Com certeza A galera de Eto Gássio vai gostar bastante A gente tá muito feliz Agradecer a presença, o carinho de todos Tamo junto définir! E aí E aí E aí